...resolvida pela presidência. Presidente, para falar pela liderança, por favor. Boçalem já está inscrito. Com a palavra ao deputado Ivan Valente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, senadoras, primeiro eu quero manifestar a posição do PSOL sobre o veto parcial número 35 de 2016. Nossa posição é contrária ao veto. Mas eu quero, é não, por conseguinte. Mas eu quero aproveitar esse momento para me referir a uma decisão tomada muito importante pelo Grupo de Trabalho de Saúde da Procuradoria Geral de Direitos do Cidadão no Ministério Público Federal que encaminhou ao Procurador-Geral Rodrigo Janot uma nota técnica em anexo favorável à ação direta de inconstitucionalidade a dia 5435 do PSOL ajuizada com pedido de eliminar questionando a validade do artigo 142 da lei 13.097 de 2005 que alterou os dispositivos da lei do SUS lei 8080 de 1990. O que foi feito no PLV da medida provisória 647 de 2014 foi, na verdade, a 656, perdão, de 2014 que era originalmente destinada a tratar de desonerações e também da revisão da tabela do imposto de renda e a ela foi adendada um jabuti matéria impertinente que tratava de legalizar e de permitir a entrada de capital estrangeiro na saúde rompendo com a lei 8080 de 1990 lei do sistema único de saúde então quero comunicar a nossa alegria por saber que o Ministério Público Federal está indicando ao Supremo a suspensão da entrada do capital estrangeiro na saúde a mercantilização total da saúde e faz um alentado estudo a qual eu quero me referir aqui, senhor presidente na verdade, esta medida provisória 647 ela alterou a lei 8080 criando um artigo 23 dito é permitida a participação direta e indireta inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em vários casos que são listados em vários itens do projeto quatro itens estão aqui hospitais, ações de pesquisa familiar serviços de saúde, laboratórios de genética doações de organismos internacionais vinculados à ONU tudo isso foi permitido a entrada total da saúde os nossos procuradores colocam de maneira muito sensata que a entrada do capital estrangeiro sob a forma de corporações multinacionais potencializa um grande risco à saúde a área de saúde a sociedade brasileira optou por tratar a saúde como um direito e não uma mercadoria e que o avanço da comodização da saúde com a entrada de capital estrangeiro pode representar a fragilidade desse direito com o risco de desmantelamento do sistema único público de saúde e que nos países que têm sistemas universais de saúde a maioria dos países europeus e também Canadá, Japão, Austrália não permitem que os serviços privados de assistência à saúde concorram com os serviços públicos nesse sentido no nosso país eles acusam que há exatamente o contrário há uma privatização da saúde a sobreposição da saúde privada à saúde pública o desvio de recursos públicos para o sistema privado de saúde e a tentativa de desmantelamento do sistema público único universal de saúde e diz que de fato o que tem acontecido é o aumento da aplicação de recursos em saúde voltados para eu agradeço a clientela que pode pagar mais a qual passa a utilizar de modo mais intensivo as tecnologias de saúde onde se consegue o maior retorno financeiro assim as pessoas que já têm acesso aos serviços privados passam a realizar mais exames e procedimentos sem que as pessoas que não têm acesso à saúde a grande maioria do povo brasileiro possam tê-lo nesse sentido a participação do capital estrangeiro aumenta a iniquidade na saúde dessa tribuna, senhor presidente quero pedir agora debaixo da proposta da PGR pedindo a inconstitucionalidade da aprovação daquela medida provisória que o Supremo Tribunal Federal julgue imediatamente a suspensão eliminar da entrada de capital estrangeiro na saúde atendendo a DIN do pessoal obrigado 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 obrigado